O meu amigo Diogo Portugal foi o primeiro comediante dessa nova geração a realmente bombar fazendo stand-up comedy. Já fez muito programa de televisão, hoje senta pra bater um papinho comigo, olha aí. E aí? Diogo Portugal! Beleza. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Diogo, que dia você descobriu que você era engraçado? Eu acho que eu era muito mais motivo de piada do que engraçado. Entendi. Eu era tipo o cara que pisava no formigueiro. Quando eu era garoto, com os meus primos, todo mundo... O meu avô, cara, ele tinha um senso de... Ele não era engraçadão. Ele era sério. Mas ele tinha aquela coisa de fazer uma piadinha e ficar sério. E todo mundo ria e ele não. Irônico. Irônico, é. E daí quando eu fazia uma cagada, uma vez ele falou assim, tipo... Pô, quem que fez? Ah, foi o Diogo. Daí ele falou, ah, só podia ser, é o único. Aí meu apelido virou o único. Os meus primos... Caralho, olha isso. Que apelido do caralho, né? É o único. Tinha que ser o único. É tipo, tinha que ser o cara. Aí o que acontece, cara? Meu pai era chamado no colégio direto por causa de alguma cagada que eu tinha feito. E essas cagadas tinham a ver com humor, eu acho. Porque era tipo, ah, ele falou uma merda e todo mundo... A gente sabe aquela coisa da professora falar, ou entrega ou todo mundo vai suspenso. Daí não, daí só ele vai suspenso. Ele é o palhaço da sala, ele é o idiota. Nunca as escolas valorizam a criatividade dos idiotas. Já percebeu isso? Eu falava merda na hora errada. Também falava merda. Não era um cara que fazia piada, mas ficava no fundo da sala quando dava uma brecha na professora, eu falava e todo mundo ria. Todo mundo ria. Ali eu descobri porra. Isso. E é um negócio que eu inventei aqui, porque não é uma piada. E você repara que isso é viciante, né? É que nem a comédia. Por que a gente vira humorista? Porque a primeira vez que você fez alguém rir, você foi contaminado por aquilo, né? E você quer ver que tem isso até o final da vida. Pode crer. E se eu fizer uma análise fria da situação, é isso. Agora, quanto tempo você demora pra descobrir isso? Eu acho que eu demorei muito, cara. Essa foi minha grande... quem sabe ter sido meu vacilo. Você acha que você demorou muito tempo pra encontrar a tua profissão de comediante? Muito. Eu fui guia de excursão. Eu fui funcionário público. Daí comecei a trabalhar com publicidade. Deu alguma merda quando você era guia de excursão? Muita merda. Muita merda. Eu lembro que uma vez eu tava... Já que você lembrou disso da Disney, eu tava com todos os passageiros levando. E eu era meio que uma fraude, porque eu também não era um bom guia de excursão. Eu tinha ido poucas vezes pra Disney, mas falava inglês, então vai lá e tal. Aí eu tava com aquele mapinha, tipo, colando. Epcot Center. Eu já era uma coisa assim. Você lia o que tava escrito no mapa, basicamente. Eu ia vendo o mapa na hora. O mapa era meu GPS. E as crianças, tudo atrás de mim, tudo adolescente. Foda-se. Tinha 40 pessoas atrás de mim. Eu levando eles e tal. E tinha um guia lá atrás que ia meio que fechando o grupo, assim. Eu fui levando, fui levando. Cara, chegou uma hora que eu entrei, cara. Era um beco sem sair. Não tinha onde ir. A gente parava, assim. Não tinha pra onde ir. Tava na cara que eu tinha errado, saca? Porque não tinha pra onde ir. Tava todo mundo ali. Caralho, não tem nenhuma saída aqui. Aí eu, puta, na hora, assim, tinha um câmera que ficava acompanhando a viagem. Eu peguei e falei, pessoal, todo ano a gente tira uma foto aqui nesse lugar. Aí fiz todo mundo reunir pra, tipo, ganhar eles que eu não tinha errado. É, tipo, todo ano a gente tira uma foto. Aí tinha um molequinha do meu lado, tipo, uma criança. Olhou pra mim e falou, você errou, né, tio? Que da hora, que legal. Cara, você é um dos caras mais constantes, assim, né? Que continua tendo público pra caralho em tudo que é lugar. O que você conseguiu manter essa turma sem necessariamente estar exposto no programa diário, na televisão, assim? Como é que é? É com a qualidade do que você produz, né? É, eu nunca tive uma explosão, assim. E eu me lembro quando eu te convidei pra fazer uma vez parte da minha noite, que depois do CQC, vamos dizer assim, vocês, todos os meus colegas, eu me lembro, assim, de você entrando, assim, com o meu convidado, assim, os gritos, assim, coisa, e eu pensei, caramba, eu nunca tive isso. E eu acho que eu nunca vou ter isso. Eu acho que é simplesmente... As pessoas me aplaudem normalmente e saem normalmente, e às vezes até aplaudem de pé no final do show quando gostam muito. Mas assim, nunca essa explosão, né? Mas isso é um processo momentâneo. É um momento que me fez chegar em mais, talvez, pessoas. Mais desses caras que viraram o meu público. Mas cativar e manter o público, que é uma coisa que você faz, é muito mais difícil. Porque você construiu essa porra, a televisão te joga. Mas, cara, foi uma história legal, né, cara? A gente construiu um público, cara. Se a gente pensar nisso, no que a gente construiu, é muito legal. Pra caralho, pra caralho. Não existia. A pessoa não entendia o que era um cara no pau contando um caos de cara ali. Mas eu ouvia muito isso. Rafinha, eu adoro aquele judeu que você faz. Aquele judeu gaúcho que você faz. Eu falo, não, mas eu sou judeu e gaúcho. Eu ouvia muito isso na época. Porque era difícil para as pessoas entenderem que você não estava fazendo um personagem. Que você realmente era Rafinha Bastos. Que você era o Diogo Portugal. Então, deixa eu só apontar a tua pergunta. Foi o seguinte, eu me lembro. Daí eu fui... Na época era até uma coisa assim, pô, maior medo. Sabe que devo fazer o Faustão? Porque fazer o Jô era glamouroso, a gente fazia stand-up. Mas fazer o Faustão... Puta, fazer Faustão stand-up não ia rolar. Aí eu fiz meu personagem, que era o Elvis Lay, que era um office boy, no Faustão. E eu acho que aquele vídeo do Faustão ajudou um pouco o stand-up. Entendeu? E aí foi assim... Aí um produtor quis me produzir em uma cidade chamada... Ari... Ari... Não. Vilhena. Em Rondônia. E eu fui. Cara... E ali eu senti uma coisa assim. Porque eu era tipo... Ah, fazia era só o que faltava e tal. Vinha para São Paulo empreitar. Pouca gente, 50 pessoas para sentir a gente. Cara, quando eu cheguei em Vilhena, tinha um carro todo plotado, assim, com a minha cara. Como fazer dentro, tinha um outdoor. Aí não tinha teatro a cidade. Era um galpão com aquelas telhas de... Saca? Galpão mesmo. E o cara falou assim, olha, nós estamos com 1.200 pagantes. 1.200 pagantes, cara. Em Vilhena. Rondônia. E eu entrei no palco, aqueles palcos de salão de baile, assim, do interior, cara. Aquelas cadeiras tudo de plástico. Não era teatro, não era nada, assim. Tipo, eu entrei e falei, caramba, cara. Tipo, saca? Legal. Eu não sabia para que eu estava falando. Nem que língua eles falavam em Vilhena também. Foi ali que eu rodei, eu passei a sacolinha, assim. Entendeu? Ali que eu fiz o meu chapéu. Você é conhecido como o primeiro comediante a ganhar um milhão de reais. Isso é muito dinheiro, cara. Ainda mais naquele começo, assim. Naquele começo? Não que você não gastasse. Provavelmente ele gastou um milhão. Hoje, graças ao nosso governo, um milhão de reais não é mais nada. Não existe mais nada, cara. São seis dólares hoje. Mas você fez coisa na televisão. Você faz ainda? Sim. Agora, por exemplo, a diferença entre internet e televisão. Por exemplo, a fritada. Explica qual a diferença entre internet e televisão. Você também sabe bem a diferença. Fala, fala, fala. Você é um produto da internet. Sou. É, que foi parar na televisão. Do pau do meu pai um pouco também, né? Cara, por exemplo, a fritada. Quando a gente fazia a fritada na internet e você participou de vários, a liberdade era... Foi muito legal fazer a fritada no Multishow. Por quê? Porque popularizou e muita gente... Fiquei até conhecido. Pô, você é o cara da fritada lá. Porque o Multishow é um produto Globo, sabe? Da Globo e tal. Agora, quando era na internet, ela não tinha tanta produção, mas ela tinha uma verdade, ela tinha uma... Ela tinha uma... Uma acidez um pouquinho maior. Peso. Até porque isso na televisão seria até muito agressivo. Eu acho que tipo assim, eu investi bastante na televisão e perdi bastante... Investi muita energia minha na televisão, sabe? Porque eu tinha que criar texto, ia, voltava. Ah, não gostei. Isso corta. Isso é politicamente incorreto. Isso é religioso. E aí você parou pra pensar que talvez estivesse perdendo tempo. Muito tempo. Mas posso te falar? Não é só com você, viu? Eu já percebi isso também. Por outro lado, tem uma coisa legal da televisão que é que ela populariza você. Populariza. Tanto que quando eu fiz Zorra Total, agora, trabalhando na RedeTV com a Luciana Gimenez... Você já viu Ela Pelada no Camarim? Oi? Você já viu Ela Pelada no Camarim? Não, não. Um peitinho. Um peitinho. Um peitinho. Um peitinho. Não constranger. Mas nunca é nada. Nunca é nada. Um dia ela tá sol... Por exemplo, assim, solteira, sozinha. A Luciana, ela é muito dia a dia. Fala, peraí, tô pagando uma calcinha. Nossa, tô pagando um peitinho. Ela mesmo é assim mesmo, mas não é cancarada mesmo. E ela é gostosa mesmo? Agora, se você quer ver mesmo, se você quer ver mesmo Ela Pelada, segue ela no Instagram, porque ela mesmo posta. Ela posta foto? Quase. Você tá brincando, velho. Porque ela tem muitos seguidores, né? Deve ter uma razão. Por isso, né? Será que se eu postar foto da minha bunda também ganha em seguidores, cara? Oi. Com certeza. Ah, vou fazer isso. Tem gosto pra tudo. Agora você vai perder alguns também. Valeu, velho. Beleza, valeu. Beleza, mano. Tamo junto aí. Nem sai daí. Eu preciso dar uns recadinhos muito importantes. Eu não sei porque eu fiz essa cara de sofrimento. Não são tão sofridos assim. É o seguinte. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link pra você comprar o ingresso. É isso. Aqui em São Paulo eu tô fazendo um show especial beneficente pra ajudar uma escolinha de Cuiabá. Eu, Felipe Castanhari, Muca Muriçoca, Bruna Louise, Jacaré Banguela e Ben Ludmer. É nesse sábado. A data tá aqui embaixo. Se você pensar assim, mas será que esse sábado já passou? A data tá aqui na descrição. O link pra você comprar o ingresso. Não perde. É pra ajudar uma escolinha lá de Cuiabá que tá precisando de ajuda. A renda vai toda pra escolinha. Dá essa força. Segundo recado. Oito minutos e onze horas da manhã de quinta-feira. Esse papo de oito horas da noite não funcionou pra mim. Tem que ser onze horas da manhã. Beijo pra fã. Beijo pra você que acompanha aqui o Oito Minutos. E se inscreve no canal porque sempre tem vídeo novo fora do Oito Minutos. Toda semana eu posto mais alguma coisa. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Continua fazendo cara de sofrimento.